Mercúrio está retrógrado entre o dia 1º e 25 de abril. É uma retrogradação que vai acontecer no signo de Ares, junto com o eclipse solar em Ares superpotente que vai acontecer no dia 8 de abril. É um período muito importante do ano para muitas revisões e transformações, mas que pode gerar muita tensão e ansiedade. Então, para você aprender a ficar um pouquinho mais calmo e lidar melhor com essas energias do mês de abril, vem comigo para mais um vídeo do Astrolife. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rize e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia, aproveita para se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos e vídeos que eu trago por aqui. E hoje vamos falar sobre Mercúrio retrógrado, que já está no céu, nos convidando a fazer as coisas com mais calma e mais paciência. Porém, a gente pode estar com muita pressa, querendo fazer tudo muito rápido, tudo muito para ontem e a gente vai precisar aprender a trabalhar melhor essa dualidade se a gente quiser sobreviver nesse mês de abril, tá certo? Então, vamos lá, gente. Mercúrio vai ficar retrógrado, ele já está retrógrado, tá? Entre o dia 1º e 25 de abril, uma retrogradação que vai acontecer no signo de Ares entre os graus 27 e 15. Então, essa retrogradação acontece no mesmo momento em que a gente está nas temporadas de eclipse. A gente vai ter um eclipse solar em Ares, que é o eclipse de Lua Nova, a primeira Lua Nova do ano novo astrológico, no dia 8 de abril. Então, a gente tem uma energia bastante forte e intensa, a ariana, no céu, que pede iniciativa, movimento, coragem, rapidez, ação e a gente vai precisar fazer as coisas com mais calma. Então, a gente pode estar com um pouco de ansiedade, querendo fazer as transformações que a gente está sentindo que precisa, querendo fazer as coisas acontecerem, porém, Mercúrio estando retrógrado no céu pedindo calma e paciência. Vamos entender um pouquinho melhor como tudo isso funciona, como que o Mercúrio retrógrado está ligado com o eclipse e muitas dicas para vocês usarem ao longo desse mês de abril, porque a gente vai ter a retrogradação até o dia 25, depois a gente ainda tem a sombra pós, então, durante todo o mês de abril, a gente vai estar lidando com esse trânsito de Mercúrio retrógrado no céu. Mercúrio na astrologia, como vocês já sabem, representa a nossa esfera da comunicação, então, a nossa forma de se expressar, nossas ideias, nossos pensamentos, nossos projetos, nossas trocas, interações sociais. Mercúrio também rege os meios de comunicação, então, a fala, a escrita, as mensagens, as redes sociais, os e-mails, os aparelhos eletrônicos, rádio, TV, computador, celular, todos esses equipamentos que a gente acaba usando. E Mercúrio também rege os deslocamentos diários, que a gente fala de carro, de trem, de ônibus, de moto, de bicicleta, a pé, tá? E quando o Mercúrio está retrógrado no céu, que na verdade é do nosso ponto de vista aqui na Terra, a gente tem a impressão de que esse planeta está andando para trás, é um momento em que a gente é convidado a colocar o pé no freio, a desacelerar o ritmo, sair do automático, revisar, repensar, refletir sobre questões da nossa vida que estão precisando de ajuste e transformação. É super comum nesse período de Mercúrio retrógrado que situações, sensações, pensamentos, ideias, pessoas do passado venham à tona para que a gente possa ter um fechamento, que a gente possa resolver questões que ficaram inacabadas, para que a gente possa relembrar de alguns aprendizados do porquê que aquilo aconteceu, porquê que aquilo se encerrou, porquê que aquilo ficou lá no passado e algumas questões sim para a gente resgatar e dar novos sentidos, e dar novo sentido para isso na nossa vida nesse momento. Mas o principal ponto, gente, é que Mercúrio, ele é um planeta muito rápido, dinâmico, né? Ele é o regente de Virgem, ele é o regente de Gêmeos. Quando ele está em Ares, que é um signo de ação, de movimento, de coragem, de inícios, ele está muito rápido. E além do Mercúrio no céu em Ares, a gente tem Sol, a gente tem Vênus, a gente vai ter a primeira lua nova em Ares no dia 8 de abril. Então tem uma energia ariana muito forte no céu. A gente fica querendo fazer as coisas com rapidez, com pressa. A gente quer que as coisas aconteçam logo. Se a gente pensa numa mudança, numa justa... Ah, eu entendi aqui o que é o eclipse, o que é o Mercúrio retrógrado, o que é que eu faço. Já entendi. Então eu quero agora, eu quero para ontem essa mudança. Não é assim que vai acontecer. Então a gente vai precisar ter calma e paciência para lidar com as nossas próprias frustrações. E aí está tudo muito intensificado. Por quê? Mercúrio retrógrado traz o passado à tona. Estamos vivendo a temporada de eclipses. Dia 25 de março, a gente teve um eclipse lunar em Libra, um eclipse de fechamento de ciclos, que estava encerrando a última lua nova do ano astrológico passado. A gente tem agora esse eclipse no dia 8 de abril, um eclipse super forte e potente que vai acontecer junto a Quiro em Ares e Mercúrio retrógrado em Ares, convidando a gente a pensar, refletir e ajustar muita coisa. Os eclipses, eles trazem uma necessidade de alinhamento entre passado, presente e futuro. Inclusive, deixo para vocês aqui um card e na descrição desse vídeo, um vídeo sobre o eclipse solar do dia 8 para vocês assistirem, entenderem a energia desse eclipse, irem se conectando com a energia que está vindo. E são duas coisas que estão acontecendo juntas no céu. Eclipses trazem o passado à tona. Mercúrio retrógrado traz o passado à tona. A gente está precisando olhar para questões associadas ao signo de Ares, associadas à coragem, à individualidade, a acordos, a minha relação comigo, como é que eu pauto a minha relação com os outros a partir da forma como eu me relaciono comigo mesma. Então, tem muito forte essa energia do céu. Precisamos revisar muitas questões. O passado está vindo à tona para que a gente possa trabalhar. Porque nos eclipses, o que está acontecendo no eclipse solar é que o passado está vindo à tona porque ele está atrapalhando ainda o meu direcionamento de futuro. Está difícil construir um futuro ou enxergar um futuro diferente porque eu estou apegado aqui em velhos padrões, conceitos, crenças, formas de agir, de pensar, traumas, inseguranças do passado que me limitam. Então, é um período de ajustes onde a gente pode estar com ansiedade para que as coisas realmente mudem, mas a gente vai precisar fazer as coisas com calma porque Mercúrio está retrógrado e quando Mercúrio está retrógrado a gente precisa sair do automático para inclusive poder perceber o que não está mais funcionando. e quando Mercúrio está retrógrado falta clareza, gente, porque a gente muda de ideia com muita rapidez. Eu penso que eu quero uma coisa, depois eu quero outra, depois eu já quero uma terceira, depois eu volto na primeira opção. Então, não é um período ideal para a gente tomar decisões definitivas. A gente precisa realmente esperar esse mês de abril rolar e ir percebendo muito tudo o que está vindo à tona, muito tudo o que eu estou sentindo, para o bem e para o mal, coisas que estão fluindo, coisas que não estão fluindo, para que eu possa ir percebendo como é que eu posso fazer esses ajustes e transformações na minha vida. Os eclipses trazem essa necessidade de ajuste, mas é um desenrolar, né, uma reverberação de cerca de seis meses na nossa vida. Então, não vai acontecer no tempo ariano para ontem. A gente vai precisar se conectar e ter consciência disso, tá? Eu estou reforçando isso várias vezes porque parece simples, gente, mas no dia a dia, na prática, é muito difícil da gente lidar com essa frustração que vem de que as coisas não estão acontecendo no ritmo que a gente gostaria, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, tá? Trouxe aqui algumas reflexões e algumas dicas práticas realmente para vocês incorporarem aí ao longo desse mês de abril, tá? A primeira delas, gente, é o mantra. Tenham calma e paciência. As coisas não vão acontecer no ritmo que a gente quer, a gente vai se frustrar, então é bom a gente lembrar que o ano de Saturno, quem está ditando o tempo das coisas é Saturno, então é com consistência, é com determinação que a gente vai conseguir construir o que a gente deseja, entender quais são os ajustes que a gente precisa fazer, então vamos com calma, até para a gente não meter os pés pelas mãos e acabar tomando decisões antecipadas ou impulsivas no ritmo ariano que depois a gente vai acabar se arrependendo. Espero esse mês de abril para você refletir, repensar, mudar de ideia várias vezes até ter certeza realmente do direcionamento que você quer tomar, tá? Segunda coisa, pratiquem exercícios físicos, eu sempre falo para vocês com a energia ariana muito forte no céu, nada melhor do que suar, vai para a academia, vai fazer corrida, vai dançar, faz polichinelo na sala, sai para dar uma volta, uma caminhada, não importa, o importante é você canalizar essa ansiedade, esse estresse, essa necessidade de que as coisas aconteçam rápido, faz exercício físico porque acaba que ali você consegue canalizar essa energia em algo positivo e centrar que as coisas vão acontecendo no seu tempo. Terceiro ponto super importante de Mercúrio Retrógrado, gente, cuidem da comunicação, ainda mais com Mercúrio em áreas, a chance da gente entrar em briga, discussão, que a gente não sabe nem como é que começou é muito alta, então assim, em Mercúrio Retrógrado é aquele clássico, eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, vira uma briga, com Mercúrio em áreas vai virar uma briga real, oficial, de expressões, xingamentos, até uma certa agressividade, impulsividade, não só nas palavras, pode ser ainda algo muito pior, então procurem manter a calma, pergunta, foi isso mesmo que você quis dizer? Será que eu entendi direito? Ou fala o que você tem que falar, você entendeu realmente o que eu quis dizer? se certifiquem de que as coisas estão sendo, a informação está sendo passada de uma forma e ela está sendo entendida da forma como ela deve ser, porque para gerar briga, discussões, rompimentos nesse momento é muito fácil, tá? Então vamos prestar atenção na nossa comunicação, vamos cuidar um pouco com as palavras, a chance da gente ser grosseiro, impulsivo, também é muito grande, a gente reagindo no calor da emoção, então vamos tentar respirar fundo, racionalizar um pouco antes de sair falando qualquer coisa que a gente pensa, né? Mercúrio em Ares, a gente acha que pode falar o que quer, né? Dane-se todo mundo, eu vou falar o que eu penso, o que eu acho, né? Mesmo que isso vá machucar as pessoas, não é bem assim, a gente precisa, Ares e Libra, aprender a respeitar o espaço do outro, então eu posso sim falar o que eu quero, mas tem jeito para fazer isso, então esse é o ponto bem sutil e importantíssimo desse período de, desse mês todo de abril, tá? Cuidado com aparelhos eletrônicos, né? Como o Mercúrio rege a comunicação, a comunicação fica truncada, fica atrapalhada, é comum que a gente deixe cair no chão, celular, iPad, computador, trave e-mail, a coisa para de funcionar, então tome mais cuidado, faça um backup de documentos, sabe? Coisas que estão na nuvem, o celular que às vezes você perde ou ele pifa de vez, então façam backups de documentos também, cuidado com as compras online, porque assim, como a comunicação fica atrapalhada, às vezes você pega e compra o número errado, depois não tem troca, não tem devolução, então é bom você estar muito atento nas condições de compra que você faz online, das coisas e etc, tá? Se possível, evitar de comprar aparelhos eletrônicos, tá gente? Aparelhos eletrônicos em casa, televisão, geladeira, essas coisas, computador, celular, carro, tá? Então se for possível esperar, recomendo que espere principalmente para fazer essas compras de aparelhos eletrônicos, tá certo? Um outro ponto super importante, gente, cuidado no trânsito, não é para desesperar, meu Deus, eu vou sair de casa mais, e é no trânsito, não é só no carro, né? É a pé também, porque as pessoas tendem a estar mais dispersas, mais atrapalhadas, com muita coisa na cabeça, então a gente pode aumentar o número de acidentes, então prestem atenção, se você está andando na rua, se você vai atravessar a rua, se você está andando de bicicleta, se você está andando de carro principalmente, então tomem cuidado nesse sentido, atenção redobrada, tá bom? Outro ponto, atenção para compromissos importantes e viagens, então se você tem uma entrevista de emprego, se você tem um compromisso muito importante, uma viagem marcada, se certifica das datas, né? Dos locais, no endereço certo, o horário certo, saia com antecedência para esse compromisso, para você não se atrasar, porque é super comum você pegar muito trânsito, pega engarrafamento, acaba se atrasando, então saia com bastante antecedência, mesma coisa para viagens, certifica ali se você vai de avião, se vai de trem, se vai de ônibus, se o bilhete, como é que está, está certo, a data, comprei, chega com antecedência para você evitar problemas maiores depois, tá? Uma dica, que é assim, se possível, evite, espere, se possível, espere para fazer, para tomar decisões definitivas, como eu falei para vocês, nesse período de Mercúrio Retrógrado, a gente tende a mudar de ideia, porque a gente está refletindo, a gente está revisando, a gente está buscando uma forma para ajustar algumas questões que não estão fluindo melhor na nossa vida, então a gente não tem tanta certeza de alguma coisa, às vezes a gente já está com uma certeza, às vezes até esse período de Mercúrio Retrógrado, ajuda a gente a ter ainda mais certeza, ou da melhor forma que eu posso conduzir esse processo de ajuste, alinhamento, de encerramento, de alguma forma. Então, se você tem uma conversa importante para fazer, se você tem uma decisão importante para tomar contrato para assinar, se puder esperar, espere, tá? Para fazer compra de imóveis, para fazer contratos, assinatura de contratos, de compra e venda, se for possível, espere. Nem sempre é, gente, e o meu mantra também é assim, Mercúrio está retrógrado, mas a nossa vida não pode parar, a nossa vida segue em frente. Então, assim, eu mesma já precisei assinar contrato de aluguel durante um período de Mercúrio Retrógrado, não dava para esperar, não tinha como esperar, eu tinha que fazer, inclusive, sair de um e entrar no outro no mesmo período de Mercúrio Retrógrado. Então, é fazer as coisas com mais calma, é pedir para alguém olhar o contrato junto com você, é revisar aquilo mais de uma vez, revisar no dia seguinte, porque você já pode estar com uma, né, uma leitura meio viciada. Então, é só fazer as coisas com mais calma caso precisem. Se der para evitar, ok, se der para esperar, ok, se não der, não é para entrar em desespero, é para tentar fazer as coisas com mais calma, tá? A mesma coisa que eu falei para as compras, tá? E, acho que, uma das últimas dicas aqui, a gente é ter flexibilidade, né, Mercúrio é muito sobre a gente ser flexível, a gente está suscetível a lidar com imprevistos, a lidar com as coisas que não vão acontecer no ritmo que a gente quer, as coisas que não vão acontecer do jeito que a gente quer, então é muito importante nesse período que a gente tenha flexibilidade para lidar com as situações conforme elas vão acontecendo, calma e paciência, exercício físico, meditação, mindfulness, para você se conectar com o momento presente, com aquilo, com o agora, tudo que eu falei até agora, tá? E, por último, gente, recomendo muito que vocês busquem no mapa astral de vocês, o signo de Ares, e identifiquem esse trecho que vai do grau 27 até o grau 15, identifica qual é a casa astrológica, onde esse trecho está, pode ser uma casa, podem ser duas casas, identifique qual é o tema, quais são os temas dessas casas astrológicas, pode ser nessas áreas da sua vida, onde você está realmente precisando rever, revisar, refletir e ajustar algumas questões, tá? Então, eu deixo para vocês aqui o vídeo das casas astrológicas, onde você aprende a identificar um trecho do seu mapa, e também o significado das casas astrológicas, para você poder entender, Mercúrio está retrógrado, está me fazendo refletir sobre o quê? Isso pode te ajudar a direcionar um pouco as temáticas na tua vida, tá? E, gente, é isso, a nossa vida não para, porque Mercúrio está retrógrado, pode ser um trânsito mais chatinho, a comunicação fica truncada, fica atrapalhada, a gente se frustra, mas quanto mais a gente insiste em acelerar, mais a gente sofre, porque o universo dá um jeito, é para eu ter calma e paciência, é para eu fazer as coisas com mais calma, é para eu sair do automático, se eu insisto em ficar num ritmo frenético, ritmo ariano, com mil atividades no meu dia a dia, sem dormir, sem fazer as coisas direito, o universo vai dar um jeito de fazer você parar, e aí a culpa é de Mercúrio retrógrado, mas na verdade não, a culpa é nossa, que insiste em continuar acelerando no momento em que é para a gente tirar o pé do acelerador. Então, é um Mercúrio retrógrado diferente, porque está na temporada de eclipses também, então pode estar bastante intenso, porque o chamado para mudanças é muito grande, o chamado para transformações, para ajuste e alinhamento de vida é muito grande, mas os eclipses reverberam cerca de seis meses, então o que está acontecendo é a nossa ansiedade de querer ver as coisas de uma forma diferente, e o que a gente vai precisar ter é calma e paciência, para fazer isso acontecer aos poucos, com mais consistência, com paciência, com determinação, está no tempo que as coisas vão querer acontecer, sem perder a motivação, isso é muito importante, às vezes com a área, se a coisa não acontece rápido, ah, deixa para lá, eu perco a motivação, não, eu preciso continuar com a motivação, com a iniciativa, com a coragem, com o movimento, porém sabendo que tudo tem o seu ritmo, e nem tudo vai acontecer rápido de um dia para o outro, na verdade pouquíssimas coisas, tá, então o principal é a gente aprender a lidar com essa dinâmica, e ter consciência disso, o céu pede grandes transformações e mudanças, o céu ariano está com pressa, mas eu vou precisar ter calma, lidar com as minhas próprias frustrações, tá certo? Bom, gente, essa mensagem que queria deixar para vocês, esse Mercúrio Retrógrado vai acompanhar a gente por todo o mês de abril praticamente, então todas essas dicas servem para que vocês vão lembrando, vai lembrando, vai anotando, faz uns post-its para você com algumas mensagens, para te ajudar a ter calma, paciência, vai fazer um exercício físico, para você não se sobrecarregar emocionalmente, para você ter a chance e a oportunidade de realmente enxergar o que está precisando, de ajuste na sua vida, tá certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, me conta nos comentários, qual é a casa astrológica, quais são as áreas da sua vida que você já está sentindo, essa necessidade de desacelerar o ritmo, para fazer algumas mudanças, e também já encaminhe esse vídeo, para aquele seu amigo que ama astrologia, um beijão, e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho